Gente, sabe por que esse foi o melhor Almoço do Líder? Sem toxicidade, sem ninguém falando mal de ninguém, deixaram o jogo um pouco de lado e foram se divertir. E é isso, é por isso que eu e muitas pessoas que assistiram hoje o Almoço do Líder acreditam que esse foi o melhor Almoço do Líder que já teve. O segundo melhor foi de novo com os dois mesmos participantes, onde o Gil era o líder e convidou a Juliette para almoçar. Eu acho muito bacana essa conexão que esses dois têm, porque os dois foram de famílias sofridas, vem aí de uma história muito emocionante. Vamos ver o que está pegando, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E se puder, me segue no Instagram, é só você abrir aí a descrição, clicar no primeiro link e seguir a gente no Insta, estou te esperando lá. Vamos ver o que está pegando. E seria ingratidão minha, né gente? Não agradecer a tantas pessoas que estão seguindo a gente no Instagram, seria ingratidão da minha parte. Se você puder, vai lá, arroba, olá, underline, sou o underline Rafa, ou se você quiser, abre o primeiro link da descrição e segue. É só abrir a descrição e clicar no primeiro link. Eu sou muito grato a todas as pessoas que estão seguindo a gente, fico muito feliz com a participação de todos. E vamos ver aqui o melhor Almoço do Líder, com certeza, gente, com certeza. É, é, eles botaram a comida que eu perdi. Isso que a gente quer ver, diversão, olha, se divertindo. Ai, ai, é um sonho. Cadê a testa? Não é um almoço. Quando a gente é pequena, a pessoa fica assim na cadeira. Não, a mesa é assim, a pessoa é assim. Ô, o número é gerando. Pega esse gelante. Quer ver, eu acho que alguém deve ter comentado isso, não é possível. Ninguém melhor que o Gil para estar nesse momento com ela, mesmo depois de tudo que passar. Gil todo engomadinho. E é, né, o Gil está todo engomadinho, olha que legal. Com a camisa de praia, né. Essa camisa é a camisa de praia, pelo menos eu acredito que seja. Algumas pessoas falam que não, mas eu já vi muita gente no camisa de praia. Eu tenho uma camisa dessa que eu já fui para a praia com ela. Vou até postar no Instagram, eu com uma camisa dessa na praia, tá certo? Então corre lá no Insta, o primeiro link está na descrição. É só seguir que daqui a pouco tem fotinha nova lá. Tamo junto.